Olá pessoal, tudo bem? Hoje é 14 de setembro de 2024, são meio-dia mais 43 minutos, com essa carga aqui na motocicleta, mochila com equipamentos, aqui tem um tripé para câmera e aqui tenho 21 litros de água. Agora que eu deixei a moto aqui, eu tenho que entrar mata dentro, saindo dessa trilha aqui, entrar mata dentro, mais um quilômetro a um quilômetro e duzentos metros. Para quem deixa os comentários aí no canal, indicando que eu traga mais água com frequência, mantenha o pote mais limpo e assim por diante, para vocês verem a dificuldade que é, tá? Então, por favor, compreendam, tenho limitações, a distância até aqui dá 22 km, de casa até aqui, de motocicleta, e aqui dentro da mata, repetindo, mais um quilômetro até um quilômetro e duzentos metros. Por favor, já vão compartilhando o vídeo, deixando o like, para que o canal seja reforçado. Com isso, vocês me ajudarão bastante, ok? Muito obrigado! Com isso, vocês me ajudam bastante, ok? Com isso, vocês me ajudaram bastante, ok? Obrigado. 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 Obrigado.